E aí galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao meu canal Fago Arte Visual. Para você que não me conhece, sou o Fago Batista, criador deste canal. Deus abençoe cada um de vocês que já são inscritos no meu canal e você que está visitando agora. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí e ative o sininho aí embaixo para quando eu fazer vídeo você está recebendo a notificação aí, beleza? Deus abençoe todos vocês, um forte abraço para cada um de vocês aí que sempre tem me tratado aí com enorme carinho aí e tem recebido a palavra de Deus aí, abençoada aí no lar de vocês, no coração de vocês, na vida financeira de vocês, amém? E para você que não conhece o meu canal, eu sempre tenho a palavra de Deus, por quê? Porque Deus tem feito tão bem para mim, então não posso deixar de levar a palavra dEle, não posso deixar de levar Jesus até você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, amém? E é isso aí, hoje nós vamos fazer mais um efeito 3D, eu já fiz um trabalho parecido com esse, é o mesmo efeito, só que eu pintei ele num ângulo diferente, esse eu vou fazer em forma de pintura dele, em forma de ípros, ok? Então vamos aí escutar uma palavra de Deus neste momento. E para você que gostar, meu amigo, compartilha aí com os amigos aí para que todos venham aprender essa arte aí, beleza? E vamos escutar uma palavra de Deus? Eu aconselho você a ter uma Bíblia, você que não tem uma Bíblia, tem uma Bíblia, amigo. É muito importante nós ter uma Bíblia para nós ter conhecimento na Palavra de Deus. Aqui na Palavra de Deus, é o nosso manual diário, tem tudo, tem tudo aqui. Uma palavra para a sua família, para a sua vida financeira, para você alcançar a salvação, amém? Assim como Deus transformou minha vida 11 anos atrás, pode transformar a sua também. Glória a Deus! Então vamos lá, lá no livro de Mateus. Mateus, e nunca deixe de evangelizar, hein? Você que já conhece a Palavra de Deus, serve o seu Jesus Cristo, não deixe de evangelizar, amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, olha o que diz aqui, o que a Palavra de Deus diz, olha. Vós, sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pelos homens, glória a Deus, está vendo? Aqui a Palavra de Deus fala, nós somos o sal dessa terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para quem não conhece, o sal insípido é aquele sal sem sabor, para nada serve. Então, meus amigos, minhas amigas, nunca deixe Satanás te enganar, porque ele está aí à solta, fazendo o que não presta para destruir famílias, casamento, destruir profissões, destruir empresas. Satanás está solto. Então, meu amigo, minha amiga, nunca deixe o seu sabor de lado. Deus te deu um sabor, você é o sal dessa terra, nós somos o sal dessa terra, nós nascemos para vencer, nós não nascemos para ser derrotado, não. Você, meu amigo, que tem vivido uma vida na prostituição, no mundo das drogas, no alcoolismo, no mundo do crime, Deus não escolheu isso para você, não. Somos nós que escolhemos essas coisas, Deus não escolheu essas coisas para nós, não. Deus quer ver o nosso melhor. Aqui a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra, meu amigo, você é o sal dessa terra, não deixe o seu sabor de lado, não. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, que o melhor ele fará para você. E se você está desviado, meu amigo, volta aos pés do Senhor Jesus Cristo, que ele tenha o melhor para você, ele não quer ver você sofrendo, não. Ele quer ver você alegre, feliz, viver na abundância dessa terra. E o melhor ainda, a salvação eterna. Para quem conhece a palavra de Deus, lembra quando Deus tirou o povo de Israel, os israelitas lá do Egito? Aquele povo, a palavra de Deus disse que eles queriam voltar para lá de novo. Deus tirou eles de lá, eles eram o sabor dessa terra, mas eles queriam voltar para lá para ser pisado por homens de novo. Porque lá eles eram escravos, meus amigos. Eles eram escravos lá, e eles queriam voltar para lá de novo. Então, pega esse exemplo deles a não ser seguido, de querer voltar atrás de tudo. Porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! E é preciso evangelizar? É preciso sim, gente. É preciso evangelizar, porque muitos não conhecem a palavra de Deus. E Jesus me fez tão bem. Me fez quando eu vivia no mundo errado, e me faz bem até hoje. Então, eu não posso deixar de levar Jesus até você, que não conhece a palavra de Deus. Glória a Deus! Se você querer, se você querer sair da vida que você vive hoje, de derrota, querer ser mais do que vencedor que a palavra de Deus fala que nós somos, você vai viver uma vida em abundância. Amém? E o melhor, a vida espiritual com o Senhor nosso Deus. Glória a Deus! Então, vamos lá, mais um trabalho. Agora, eu vou usar o compasso, né? Para você que não tem um compasso desse, você vai encontrar aí em papelaria, compasso de madeira, compasso grande. Aqui eu coloquei um canetão, porque se for riscar com o lápis que tem aqui na ponta do compasso, não vai aparecer muito bem aqui. Então, eu vou riscar com o canetão. Passei a fita crepe, colhei ele aqui. Ó! Tirei 23 centímetros, ó! 23 centímetros, a abertura dele dá, dá de uma ponta na outra 23, ó! Agora, nós vamos fazer o círculo aqui, ó! Centraliza bem aí no meio do... Lembrando que aqui eu estou usando papel cartão, você pode utilizar o papel cartão ou papelão. Beleza? Depois de pronto, se você querer fazer aí no MDF, no acrílico, no PVC aí, só mandar fazer aí, vai ficar até melhor o seu molde aí. Ora, vamos fazer um círculo aqui. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui a gente chama de círculo, mas é a circunferência, né? Porque o círculo mesmo, ele tem que estar pintado mesmo. Fazendo o nosso círculo, que o nome mesmo não é círculo, né? É circunferência. Para quem não conhece, circunferência, né? Porque o círculo mesmo, ele tem que estar pintado, ó! Se você pintar dentro aqui, ele fica um círculo. Só essa linha aqui se chama circunferência, mas nós chamamos de círculo mesmo, ok? Ó, já fizemos, né? O mesmo 23 centímetros que você tirou do compasso, você vai marcar aqui, ó! E vai tirar seis pontos desse, ó! Um, um não, dois, não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó! Ok? E agora? Agora eu vou tirar o canetão daqui, ó! E é isso aí, pessoal! Depois de feito, ó! Tiremos os pontos, né? E agora? Agora nós vamos fazer a parte de dentro, né? Que é um hexágono aí, né? Beleza, ó! Só lembrando aí, pessoal! Aqui eu uso o canetão pra aparecer melhor no vídeo, mas aí na sua parede, ou no seu, no seu papel aí, você usa a caneta, ou o lápis, pra ficar melhor, ok? Agora vamos fechar, ó! Sempre marcando, pessoal, as pontas tudo certinho aí, ó! pra não dar erro, porque se você não marcar tudo certo, depois dá erro aí na hora de... no seu molde aí! pra quem não conhece, essa parte aqui que eu tô terminando de fazer agora se chama hexágono. Aí, ó! Nosso hexágono tá pronto! E agora? Agora vai, ó! Pegar a ponta, vamos fazer uma forma de X aqui, ó! Pegar o meio, vamos centralizar logo! Agora a outra! Se você fazer tudo na medida, pessoal, ó! Como é que bate tudo certo, tá vendo? E agora? Agora eu vou pegar, ó! Tirar 7 centímetros, ó! Pra cada lado, ó! Pega do bico certinho, ó! 7 centímetros pra esquerda, 7 centímetros pra direita. Aqui eu tirei até mais, 7,5. Deixa eu colocar 7. 7,7. E agora? Na parte de baixo também, ó! 7,7. Aqui mais 7, ó! E agora? Agora fechar, ó! Vou pro outro lado. Ok? E agora? 7 aqui também, ó! E agora? Tira 7 aqui no meio, ó! Se você seguir esse passo, hein, pessoal? Vocês não vão errar, não! Ok, ó! E agora? Tira 7 aqui também, ó! Tem muitos efeitos 3D a ser feitos aí ainda, viu, pessoal? No canal aí. Tá vendo? Essa parte aqui você vai recortar, aqui também, esse aqui também, bem aqui no centro você faz um furo, pra que é o furo? pra depois você marcar com o lápis na parede, você só faz o encontro com a régua, ó! Ok? Aí você vai recortar, vai ficar igual esse, ó! Se você fazer desse jeito aqui, o círculo e a circunferência, o círculo, o círculo ou circunferência, as três pontas vão bater igual. Quando nós fazemos o círculo e o hexágono, o desenho bate igual às três pontas. Agora, quando nós fazemos o hexágono sem fazer o círculo, aí não bate, não! As três pontas é igual, não! Ok? Aí você vai recortar, ó! E agora eu vou mostrar na parede aí. E é isso aí, pessoal! Agora, esse desenho eu vou fazer assim, ó! Em forma de Y, pessoal! De Y! O outro que eu fiz aí foi nesse sentido aqui, ó! Esse eu vou fazer assim, ó! Centraliza bem aí no centro da tua parede aí, ó! Você pode começar de qualquer lugar, mas eu prefiro começar bem no centro da parede, ó! Eu comprei uma caneta aí, pessoal, ó! Comprei essa caneta pra fazer um teste aí. Eu fiz um teste ali antes de partir agora pro desenho aqui. Pelo menos no teste que eu fiz, a tinta não manchou ela, não! Mas se a tinta não manchar na hora de pintar, eu vou continuar fazendo com ela para poder aparecer melhor no vídeo aí. Porque o lápis sempre é meio ruim aparecer as imagens no vídeo aí, né? Então vamos lá! Marcou o centro, ó! Pra quem... Ó! Essa caneta aqui, ó! Da Pilote, ó! A caneta marcador para reto projetor, tinta permanente, ó! Vamos fazer um teste nela aí! Só que o ruim de riscar com essas canetas aqui, porque se errar, não tem como apagar, né? Só pintando mesmo, né? E no lápis não, né? Se errou, você passa a borracha. Mas na sua parede aí, você vai usar lápis. Aqui é porque é pra aparecer melhor no vídeo. Ó, riscou o primeiro. Se você fazer tudo certinho, depois o desencaixo vai dar tudo certo. Tá vendo o pontinho? Depois vai só ligar. Fazer a ligação aí com a régua aí. Ok? E agora? Ou tanto faz você vir aqui, ó! Ou aqui do lado. Descou mais um, ó! Ou mais outro aqui, ó! Tá vendo? Se você fazer tudo na medida certinho, seu desenho vai encaixar tudo certinho. Agora, se você arriscar fora da medida aí, o seu desenho vai dar errado aí na hora que você arriscar o bode na parede aí, ó! Ó, pessoal! O trabalhozinho que você vai ter é só de fazer o bode, mas depois na hora de arriscar na parede é mais fácil, ó! Só você aí seguir esse espaço aqui que você vai conseguir fazer a parede aí todinha aí. E é isso aí, ó! Beleza? Vou arriscar só mais um aqui. Ó, tá vendo como é que bate certinho o desenho, ó! E isso se você arriscar tudo na medida, né? Se você fazer fora de medida aí, seu desenho vai ficar todo. Vai ficar... Não vai dar encaixe não, vai dar errado aí. Você é inteligente, Deus te fez inteligente, eu não sou melhor do que ninguém. Todo dia eu tô aprendendo algo novo. Nós nunca sabemos. Apesar que tem uns, uns que eu conheço, alguns que... se acham talzão, né? Aqui na minha cidade mesmo tem muito. Mas eu prefiro ser humilde e estar sempre aprendendo algo novo aí. Ok? É agora. Agora você vai só ligar, ó! Não há necessidade de eu mostrar arriscando tudo. Do mesmo jeito que eu mostrei arriscando aqui, você vai conseguir arriscar a sua parede todinha aí. Ok? Ó, você vai só ligar. Você pode pegar de uma ponta na outra, ó! Mas eu prefiro fazer um por um. Do que... do que dar erro aí, né? Ó! Mais um, ó! Beleza? Essa caneta aqui, pessoal. Fazendo o teste. Porque aqui na minha cidade não vende aquelas canetas... canetas spray, né? E é própria pra isso mesmo. Aqui não vende. Mas se vendesse... Mas não vende, não. Mas você que... na sua cidade vender aí, ó! Quer as canetas spray lá? É uma caneta boa pra você arriscar desenho. Pra você pintar. É uma caneta. E aí galera Como é que já vai dando um efeito bonito Beleza? Não há necessidade de eu mostrar tudo Riscando tudo não Você vai seguir esse espaço aí e vai conseguir fazer Ok? Isso aí galera Depois de você acabar de riscar tudo Nós vamos partir para a fase da pintura agora Eu vou colar a fita crepe Eu sempre aconselho Pessoal Vocês pintar sempre um lado primeiro Uma cor toda primeiro e depois a outra Beleza? Porque assim fica mais fácil Do que ficar mesclando as cores aí Aqui eu passei uma tinta de fundo Branco gelo Eu já vou utilizar ela de uma cor só De uma cor só não Como uma cor já de desenho De fundo já, o branco gelo Essa parede aqui, esse painel está passado massa Ok? Se a sua parede aí for uma tinta velha Já faz um teste, cola a fita crepe Puxa, se ela soltar Você vai ter que dar um jeito De sua parede aí Passa uma mão de massa acrílica Ou massa corrida de novo aí Faz um trabalho aí Para aguentar a fita crepe E se não der para você trabalhar Com fita crepe Você vai fazer tudo no pincel Aqui a parede está lisa Se for uma parede Reboco Está só no reboco cru aí Faz no pincel também Se você não conseguir utilizar a fita crepe Tem parede com reboco Que a gente consegue ainda fazer com fita crepe Tem umas que não Ok? Então vamos lá Eu vou fazer primeiro Todos os da minha esquerda aqui Eu vou mostrar passando a fita crepe Só em um aqui Para você ter noção já Ou você Vou te dar duas dicas aqui Ou você coloca a fita crepe nele todinho Passa a tinta mais clara Primeiro Colocou a fita crepe Depois nós vamos recortar aqui Essa pontinha que passa para dentro Com o estilete Ok? E é isso aí meus amigos Minhas amigas Passei a fita crepe de 3 Só para vocês terem a noção Do mesmo jeito que eu passei aqui Você vai passar em toda aí Não precisa eu passar de tudo Porque não há necessidade Ok? Ó Se você não tem Habilidade para cortar a fita crepe Sem a régua Essas pontas que passam para dentro Coloca uma réguinha de alumínio Ou de acrílico mesmo E corta Ó Essas partezinhas que passam para dentro do desenho Tá vendo? E outra coisa pessoal Não aperta muito o estilete na parede não Porque senão você vai cortar a tinta aí Cortar a tinta, cortar a massa E na hora que você puxar vai arrancar a tinta Corta de leve aí Beleza? E depois A dica que eu sempre dou aí Enrola o paninho no dedo Para apertar Para que apertar? Para não vazar tinta Ok? Agora eu vou pegar e vou pegar a tinta para nós passar aí A tinta que eu estou usando aqui pessoal Esse branco aqui de fundo Que nem eu falei anteriormente aí É o branco gelo Acrílico premium De qualquer marca Premium qualquer Para quem não conhece Primeira linha Você pode usar também a segunda linha Standard De qualquer marca Só não usa a tinta Terceira linha Por quê? Porque não dá um acabamento bom na pintura Beleza? Ó Aqui eu peguei o branco também Coloquei um pouquinho de bisnago Cor xadrez Para fazer o cinza Vou deixar Essa parte aqui Vai ficar branco Essa aqui cinza clara E essa aqui cinza escura Estou fazendo Ou você pode comprar pronto também Pedir para manipular aí A cor que você quiser aí Essas aqui são as cores que eu estou fazendo Você pode fazer a cor que você quiser O seu desenho Ok? Ó Aqui eu estou utilizando um pincelzinho De uma polegada Vou passar aqui na parede agora Primeiro eu vou fazer Todo esse lado esquerdo aqui Nessa cor cinza Mais claro Depois eu faço um mais escuro Só lembrando aí pessoal A dica que eu falei Outra Se você não Querer passar fita crepe e tudo Você pode recortar no pincel Essa parte aqui ó Que é essa cor que eu vou passar aqui Você pode entrar na cor Passar Entrando para dentro do Do cinza escuro Que aqui vai ser cinza escuro Aí depois você coloca a fita do lado de cá E pinta o cinza escuro Fica o acabamento Mas aqui no vídeo não vou fazer isso não Por quê? Porque não vai ficar legal o vídeo Muitos não vão entender Então vamos fazer só na fita crepe mesmo Beleza? Na fita crepe pessoal Até quem nunca fez consegue fazer Ó, mais um Um Depois que vocês Terminar a primeira demão Aguarda a secagem Umas duas, três horas Dependendo da sua região Ou até menos, ou até mais Para poder passar a segunda demão Aí depois que passar a segunda demão Aí você vai ter que aguardar a secagem Bem Umas três, quatro horas Cinco horas Para poder apanhar a fita crepe No lado que já foi pintado O cinza e claro, beleza? A segunda demão Não há necessidade de eu mostrar passando Se secou, você passa a segunda demão Se não cobrir Aqui está com um demão Aqui, eu dei uma repassada Se duas demão cobriu Se duas demão sua não cobrir Passa uma terceira demão aí, ok? E é isso aí pessoal Depois de seco Aguardou as três Já guardamos umas três horas aí Aproximadamente Agora vamos fazer o lado Direito Eu aconselho a vocês a fazer o lado Todinho primeiro Aqui no meu caso Aqui eu já deixei Uma cor já de fundo Que é o branco gelo Beleza? E por que? Para quem não é pintor Por que? Tinha guardar secar Para apanhar a fita em cima Porque se não estiver bem seca a tinta Na hora de você Poxar a fita crepe Vai arrancar a tinta Ok? E é um prazer pessoal Receber fotos aí Do pessoal aí Que nunca trabalhou de pintor Manda lá Estão mandando lá No meu Instagram lá Fabio Arte Visual Oficial Manda lá Ou na minha página Do Facebook Fabio Arte Visual Pessoas que nunca trabalhou de pintura Tá conseguindo fazer esse trabalho aí Bem feito Por sinal Bem feito o trabalho Aí ó Colei uma Ok? E é isso aí pessoal Depois de você colar a fita crepe de novo Não há necessidade de eu mostrar Passando a fita em tudo Cortando aqui a parte que Vai para dentro aqui do desenho Por que? Porque eu já fiz isso na primeira parte aqui Ok? Agora eu vou usar um cinza mais escuro Você pode pegar ó Você pode pegar aquele mesmo cinza Que você usou aqui Se você preparar né Se você não comprar pronto Que fizer dessa cor E colocar mais um pouquinho de preto Dentro do corante E fazer um cinza mais escuro Ok? Só que a cor pessoal Igual eu falo É vocês que vão escolher Do gosto de vocês Para você que vai fazer Só para o hobby mesmo Aí na sua casa E para você Que é pintor Vai ser a cor Que o cliente escolher Não é não? Então Mais um minuto E esse aqui, pessoal, esse cinza aqui também é acrílico semibrilho. Mas a tinta você pode usar aí acrílico semibrilho, acrílico fosco, acrílico cetinado ou tinta latex. Ok? A tinta que você vai escolher aí, tudo tinta à base d'água. E é isso aí, pessoal. Primeira de mão passada já do cinza escuro. Só aguardar a secagem aí para poder passar a segunda de mão, que não tem necessidade de eu mostrar não, beleza? E é isso aí, galera. Depois de seco, remove a fita crepe para nós pegar e fazer a parte preta. Depois de você remover a fita aí do cinza escuro, vamos colocar nas partes pretas agora. Aqui no caso, o meu vai ser preto, né? No seu aí, eu não sei que cor você vai fazer. Ó. Desse mesmo jeito que eu estou mostrando aqui, ó. Para você que nunca fez pintura, você vai conseguir fazer. Só seguir esse espaço aqui, ó. Do mesmo jeito que eu estou fazendo, você vai fazer em todos eles, ó. Depois de colar a fita, ó, aperta ela, enrola o paninho de dedo, igual eu sempre falo, para não vazar tinta. Só lembrando aí, o branco, os dois tons de cinza eu passei acrílico e semibrilho. Esse preto aqui eu vou passar latex. Mas você pode passar acrílico também, se querer. Ou tudo latex, ou tudo acrílico, semibrilho, ou tudo fosco, ou tudo acetinato. É porque eu tenho bastante desse latex preto aqui, eu estou usando ele bastante para gastar. Ok? Ó, desse mesmo jeito que eu estou mostrando aqui, ó. Você vai fazer em todos eles. É isso aí, pessoal, ó. Finalizando aqui a cor preta. Só lembrando aí, ó, esse pincel aqui, ó, meia polegada, ó. Vai escolher a marca que você querer aí. Ok? E essa fita crepe aqui, pessoal, para quem nunca trabalhou com ela, ó, é fita crepe de papel, né? Fita adesiva não, aquelas fita transparente de plástico, não. Fita crepe de papel, ok? Tem várias cores ela aí, tem branca, amarela, verde, azul, cinza. Você vai escolher a cor que você quer aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Essa fita crepe, quando você passa a tinta, ela está úmida ainda em cima da fita, ó. Aí você vai tirar. Pode acontecer, pode não. Eu arranco assim também, mas eu prefiro aguardar a secagem. Por quê? Porque tem vezes que ela amolece. Amolece a fita, né? Quando a tinta está úmida, vai arrancar, fica cola na parede aí, ok? Então é melhor você aguardar a secagem aí. Ó, esses dois aqui que eu coloquei primeiro, ó. Que eu pintei primeiro e já secou, ó. Só você remover a fita crepe, ó. Ok? Aí aguardar a secagem para depois nós ver o resultado final aí. E é isso aí, galera, ó. Trabalho concluído. Tá vendo aí, ó? Vou pegar outra imagem aí, ó. Beleza? E é isso aí, ó. Espero que todos venham aprender esse trabalho aqui. Só um conselho. Para você que não tem paciência, meu amigo, minha amiga, nem se meta a fazer esse tipo de trabalho decorativo, não. Porque tudo, tudo dá trabalho nessa vida. Nada é fácil. Mas com esforço e perseverança, você consegue tudo o que você quiser. Pede sabedoria a Deus que Ele vai te dar, você vai conseguir esse trabalho. Eu fico muito feliz que diariamente eu recebo foto aí na minha página do Facebook, Fábio Arte Visual, e no meu Instagram, que agora é Fábio, Fábio Arte Visual Oficial. O pessoal manda foto lá pra mim, mensagem. Agradecendo por ter aprendido os trabalhos no meu canal aí, ó. Tipo esse, dos efeitos, outros tipos de efeito decorativo aí também. E que nunca trabalhou com pintura e conseguiu fazer. E eles me mandam a foto e por sinal, bem feito o trabalho. Tá vendo? Deus abençoe vocês. Um forte abraço, ó. Você que gostar, curte aí. Você que não se inscreveu no meu canal aí, se inscreva aí também. Porque eu não tenho só trabalho no meu canal, não. Eu tenho a palavra de Deus. Pra mim, o mais importante é a palavra de Deus, que eu levo até você. Pra você que gosta e absolve, glória a Deus. Pra você que não gosta, meu amigo. Deus abençoe você também. Eu espero que um dia Deus possa mudar o seu coração, assim como mudou a minha vida, transformou a minha vida, me tirou do fundo do poço e me colocou de pé. E o melhor, ele prolongou meus dias de vida. Não era nem pra mim existir mais 11 anos atrás. Mas graças a Deus estou aqui, feliz e alegre. E levando a palavra de Deus até você. Levando essa arte até você. E eu espero que você aproveita. Deus abençoe você, sua família, sua profissão. Em nome de Jesus Cristo. E o melhor, Jesus te ama e quer te salvar. Até a próxima.